Oi, meus amores! Tudo bem? Eita! Caiu um negócio aqui da árvore. Ah, não! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, hein? Como que vocês estão, hein? Bom, gente, eu aqui morrendo de saudade aí, tô bem apurada aqui, tá? E por isso que eu tô gravando aí pouco vídeo pra vocês. Ai, gente, eu tenho que colocar mais vídeo no meu canalzinho lindo, maravilhoso pra vocês, meus amores, que eu amo demais! E, gente do céu, olha aqui onde eu tô! Olha o paraíso! Ai! Tá caindo! Gente, sabe o que que é? Vou explicar. Eu tô embaixo do pé de uma amora. Olha aqui, esse pé aqui é uma amora, tudo amorinha. Ih, ela tá caindo! Cada amorinha que cai, eu levo um susto, gente. Olha aqui, ó. Caiu uma aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, acabou de cair. E eu com essa blusa branca, se caiu uma em mim, já viu, né? E aqui atrás, gente, é um pé de louro. Ó, ó o tamanho do pé de louro. Junto com a árvore de... Junto com a árvore de amorinha. Deixa eu ver aqui. Ai, que delícia! Eu amo louro. No arroz, no feijão, em tudo quanto é lugar. Hum! Hum! No molho. Bom, enfim, gente. Trocando de assunto aí. Eu, que nem eu tava falando pra vocês, que eu tô, assim, em falta com meus vídeos aí, mas... Eu quero postar mais vídeos pra vocês. Mas, infelizmente, a minha correria aqui tá muito, muito grande. Mas, assim, gente, eu peguei um mês de férias. Êêêê! Peguei, gente. Vai ser em julho. E eu, adivinha onde eu vou passear? Vou para o Brasil. Eu e minha família. Graças a Deus, deu certo, gente. Vamos, compramos passagem já, saindo aqui da Itália dia 7 de julho. E chegando dia 8 de julho. Pra família aí, ó, quem tá me assistindo, quer saber, ó, quero festa, hein, gente? Quero festa, é? Tô indo aí pra festar. Ai, gente, eu amo minha família. Faz dois anos e meio que eu não vejo, assim, pessoalmente, minha família, meu pai, minha mãe. É difícil. Enfim, voltei, gente. Quando eu falo dos meus pais, eu fico bem emocionada, porque faz dois anos e meio que eu não a vejo. E a saudade é muito grande. Assim, a gente faz videochamada, a gente conversa, assim, por telefone. Eu também com a minha sogra, que minha sogra é muito querida. Eu também tô morrendo de saudade dela. Mas, assim, pessoalmente, não, né? Então, agora eu vou poder ficar um meizinho grudadinha com a minha mãe e com o meu pai. Com os meus sobrinhos, com os meus afiliados, com a minha filhada, enfim, com todo mundo aí do Brasil, com os meus amigos. Não vou citar nome, porque é muita gente, né, gente? Então, com todos os familiares, todas as minhas amigas. Aí, me espere, me aguarde, que eu tô chegando. Vamos, vamos sair dia 7, chegando lá dia 8 de julho. Vão ficar, assim, um meizinho lá, né? E eu vou matar bastante a saudade deles. Vou descansar bastante. Quero ficar grudadinha com o meu pai e com a minha mãe. E é isso, gente. Ah, e tem uma outra coisa aqui. Tá me perguntando nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Se eu vou continuar com os meus vídeos, assim, mostrando as coisas aqui na Itália, eu fazendo algumas coisas em casa, enfim. Ou vai ser só de bebê reborn agora, que eu tô entrando na arte reborn. Pra quem não viu esse vídeo, vou deixar aqui no link abaixo pra vocês darem uma olhadinha. Não, gente, não vou, não, continuar. É só postar coisas da arte reborn, mas sim, vai continuar. Eu passeando nos lugares, agora que é verãozão, uma delícia. Eu passeando por aqui, vou mostrar lugares pra vocês. Quero fazer receitinha. Ai, gente, eu preciso ter tempo pra fazer tudo isso. Nem que seja um videozinho bem curtinho, mas eu vou fazer pra vocês, tá? Prometo, dessa vez eu prometo que vou fazer. E também, gente, vocês vão estar sabendo aí de todas as coisas aí da minha viagem. Ah, dia 22 agora, dia 25, eu acho, ou dia 22, não lembro bem. De junho vai chegar o meu cunhado e minha cunhada vão vir aqui na minha casa nos visitar. É minha primeira visita do Brasil! Então, daí eu também vou filmar, vou gravar um pouquinho, mostrar aí um pouquinho pra vocês. Bom, gente, eu passei aqui pra deixar esse recadinho, dizendo que agora vai ter algumas coisinhas bem legais aqui no canal, porque não teve antes, que eu tava bem apurada e eu ia nos lugares bem correndo pra já voltar e fazendo os bebês reborns, assim, que eu tenho que levar dois pro Brasil e não é fácil, gente. Eu que tô começando agora na arte, não é fácil. Tem que ter muita dedicação, força de vontade e muita, muita, muita paciência, gente. Mas, com jeitinho, eu chego lá também, tá, gente? Então, eu tô fazendo duas pra levar pro Brasil e é por isso que tá bem corrido pra mim. E tô chegando, gente, tô chegando aí no Brasil, tá? E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Quero passear bastante, muito, muito, muito mesmo. E vou mostrar a minha viagem pra vocês. Eu arrumando minhas malas. Nossa, eu lembro, gente, que dois anos e meio, eu tava arrumando as minhas malas pra vir morar aqui pra Itália. Também vou deixar o link aqui abaixo pra vocês verem como passa o tempo, né, gente? Agora eu tô indo, dois anos e meio se passarem, eu tô indo visitar eles, meus pais. É isso aí, gente. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, gente, vão se inscrevendo, vão curtindo, compartilhando, que isso é muito, muito importante. Pra que o YouTube também saiba que vocês estão gostando aí dos meus conteúdos, né? Prometo que vai vir mais vídeos por aí, prometo mesmo, 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 mesmo. Nem que seja bem curtinho, tá, gente? Mas eu vou postar agora meio direto, que eu não quero acabar com o meu canal. Tava até pensando, mas eu sei que tem muita gente aí, muitos seguidores fiéis meus que estão aí, aqueles que estão chegando também, que gostam de assistir o meu canalzinho aí, tá bom? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Ainda hoje eu vou lá na loja e vou mostrar um pouquinho lá pra vocês, tá? Um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!